E tudo é muito próximo do real. O cabelo, os cílios e as digitais dos pés. Os bebês têm as veinhas, uns têm os pés mais roxinhos, as perninhas meio roxinhas, outro é mais verdinho. Então daí a gente vai tentando fazer para chegar mais próximo. Este é o bebê reborn. No final dos anos 80 e início dos anos 90, foi quando a indústria de brinquedos resolveu criar um bebê bem mais real. A nova boneca chegou ao mercado na Espanha e logo após nos Estados Unidos. E lá ainda teve a proposta de algumas mães que, ao perderem os seus filhos, pediam que retratassem na boneca o perfil do bebê que havia falecido. O material utilizado é o vinil siliconizado. Esta artesã de Moarama pede todas as peças em São Paulo. E todo o processo dura pouco mais de 30 dias, pois tem que passar a tinta, esperar secar e neutralizar para depois montar o bebê. O material é pedido lá em São Paulo, de uma importadora. Então, vem os moldes, assim, só a cabeça, as perninhas, os bracinhos, tudo separado. Aí você começa a parte de pintura. Tem bonecos que vai 12, 13, 16, até 20 cores. Então, você começa na neutralização, passo a passo. A cada mão de tinta, você tem que passar o soprador. Tem pessoas que usam o forno ainda a gás, né? Mas eu passo já com o soprador. Então, você vai vendo mais ou menos a cor. Começa a entrar, a sair aquela meia cor, meia de água, aí já deu certo. Aí tem, você pode passar mais uns vermelhinhos nas bochechas. Aí vai de cada pessoa, de cada artesã. Depois da tintura, vem a implantação dos cabelinhos e dos cílios, que é tudo, né, fio a fio. Que material é esse? Esse material aqui também é importado, que é pelinho de cabra. Que também não dá pra ser com cabelo, porque senão fica meio arrepiado. Não fica legal, né? Depois dessa parte dos cabelos, dos cílios, aí vem a colagem do cabelo. Então, eu colo com cola de madeira, porque é uma cola mais resistente, melhor. Aí vem o ímã, que daí a gente coloca um ímã aqui e um outro dentro da boquinha, que é tudo colado nisso. Enquanto ela vai secando aqui, aí você vai colocando a parte do corpinho, que é o de tecido, né? Que é isso aqui. Aí você vai colocando, tem os anéis de vedação, que vem junto. E esse enchimento, pra dar o peso do bebê, aí você tem que colocar com pedrinhas de decoração de... Que você compra, um negócio de aquário e tal. Aí você coloca isso e termina enchendo com aquele manta acrílica. E para que tudo fique perfeito, ela utiliza ainda uma esponja para dar cor no rosto da criança e terminar todos os detalhes. A gente mais ou menos vê o jeito que é um neném, ou quando você compra, ele já vem também a foto de mais ou menos o jeito que vai ficar um bebê mesmo. Então você tenta aproximar de um bebê real. E até o peso é de um bebê real. Cada criança pesa de dois a três quilos. E aqui, cada um da família tem um bebê. Só que esses daqui não são para venda. Minha filha tem esse daqui, o João Pedro. Então ela troca a fralda, ela dá de mamar, dá chá, troca, penteia o cabelinho. Então você vê assim que as crianças, desde pequenininhas, já começam a ter mais zelo, ter mais cuidado. Não é mais aquele negócio de cata boneca, joga no canto, não cuida, deixa tudo o cabelo, tudo, né? Então a gente vê essa parte das crianças. Então estimula o cuidado, né? Já começa tipo mãezinha, já desde pequena, né? Justamente porque ele tem essa proximidade com o real. Com o real, porque se fosse outra, qualquer outra boneca, já não ia ter mais cuidado, né? Fala, não, nenenzinho. O jeito de pegar. Qualquer um que chega, não vai pegar uma boneca pelo braço, não, já pega com cuidado, sabe? Então as mães procuram dar esse tipo de boneca por isso também, sabe? Já começar a ter mais carinho, mais zelo, né? Essas já são da família. Essa aqui, fica aqui, a Bianca, a Joana e o João Pedro. Essas daqui você não vende? Esse não, esse não, esse é o chodozinho. Tchau, tchau, tchau.